O kit de plantio Tornitec, ele junta o benefício da plantabilidade do disco duplo no adubo, a qualidade de plantio do sulcador, do afluxamento da terra, sem embuchamento e sem espelhamento. Ele ficou um sistema simples, prático, robusto, de funcionalidade fantástica, onde ele substitui três sistemas em apenas um, ele remove da plantadeira o disco de corte, remove o sulcador e o disco duplo do adubo e planta apenas com o kit. O sistema, ele deixa o solo fofo, onde fica um canteiro de 14 milímetros a 15 milímetros de largura numa profundidade de 13 a 15 centímetros de profundidade de solo fofo. Forma esse canteiro perfeito para o enraizamento da planta, formando o seu enraizamento como se fosse um guarda-chuva, fazendo com que a raiz pivotante, ela desça reto para o fundo do solo. O kit de plantio Tornitec, ele é construído todo em aço. Hoje a manutenção do kit de plantio, ele se resume à troca de rolamentos, troca de retentores e engraxar o kit e a troca do disco, troca da ponteira. A ponteira será trocada apenas quando trocar o disco. Um disco de 18 polegadas, ele suporta um plantio de até 600 hectares. A ponteira, o agricultor vai trocar só quando trocar o disco, pois o trabalho de rompimento do solo, quem está fazendo é o disco. Então o desgaste da ponteira não fica prematuro. Acaba reduzindo o custo de manutenção e as paradas durante o plantio. Do nosso sistema, as economias propiciadas para o agricultor, comparando com o sucador, de 15 a 20% de economia de diesel. A manutenção da plantadeira e do trator reduz também. Por quê? Porque o esforço é muito menor. Tu acaba gerando uma necessidade de CV por linha de 8 a 9 CV com o nosso sistema, onde o sucador é de 13 a 15 hoje. O kit de plantio Tornitec, ele se aplica em quase todas as marcas de plantadeiras. João Dias, Plantadeiras Vence Tudo, Plantadeiras KF, Plantadeiras Massey, Valtra, Plant Center. São poucas marcas que a gente não está montando ele. Essa primeira linha aqui, olha, é a linha que está montando com o nosso kit. As demais linhas da máquina é tudo o sucador. Olha só a remoção que faz em todas as linhas. É unânico, em todas as linhas aparece a remoção. Agora, quando a gente volta para a linha do kit lá, de vez em quando, a gente enxerga a terra vermelha aqui, olha. Certo? O capricho do plantio com o kit é incomparável a qualquer outro sistema existente no mercado hoje. A estratégia da Tornitec é partir para o segmento de produto próprio de alta tecnologia, baixo custo, resultado imediato para o cliente. A estratégia da Tornitec é partir para o segmento de produto próprio.